Se não estivesse grelhando hambúrgueres como um amador, eu não teria que usar meu salmão. Basta seguir minhas ordens. Se eu seguisse suas ordens, meus preciosos hambúrgueres teriam o gosto desse seu salmão nojento. Seu Sirigueijo, o que o senhor faz aqui? Está trabalhando com o Plankton? Não tive escolha. Os pobres moradores da fenda do biquíni estavam famintos. Não podia deixar eles comerem esse lixo que o Plankton serve. Eu consigo ouvir vocês. Então entramos num acordo para alimentar quem tem fome. Mas só se pagarem, é claro. Se continuar demorando assim, ninguém vai comer nenhum hambúrguer de Siri. Aí pode dar adeus ao seu tão amado dinheiro. Bob Esponja, você tem que me ajudar. Você é o único a quem confio minha fórmula secreta. Pode fazer mais hambúrgueres de Siri? Deixa comigo, seu Sirigueijo. Bob Esponja, precisamos de mais hambúrgueres de Siri. Meu dinheiro é... Quer dizer, minha reputação está em jogo. Tanta... Fome... Preciso de... Comida... E... Atenção. Fome... Fome... Tchau, tchau. Obrigado, garoto. Sei que você gosta de usar fantasias, então preparei uma recompensa especial para o meu funcionário favorito. Doce e grudento. Tchau, tchau. Ah, uma linda fantasia de flor. Eu aposto que vamos para um local gentil, cheio de raios de sal e bondade. Finalmente! A fenda do biquíni voltou a sua força. Não desista, Garyzinho! Estou chegando! Olha essas criaturas, Patrick. São... são... Engraçadas? Não. Assustadoras. Ah, tá. Sim. Esse ia ser meu segundo palpite. Oh, esse lugar todo é assustador. É frio, é úmido e é tão fedido quanto a lixeira do balde de lixo. Tá parecendo até essa poça de meleca que você pisou. Ah, devem ser os restos das vítimas do monstro que veio por aqui. Depressa, vamos achar o Gary. Em memória de Carl. Nunca partiu. Só foi esquecido. Não, 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 não. Esconde, Bob Esponja! Ah! O que foi aquilo? Um barro tenebroso! Um... Barroso! A gente devia se esconder naquele arbusto! Ou quem sabe... Voltar pra casa! Ai, 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 ai! Pronto! Cobertura total! Um pouquinho faz bem! Lembre-se, Bob Esponja, finja que a diversão é igual ao medo e brinque de esconde-esconde com eles! Ótima ideia! Ótima ideia! E nós vamos vencer! Até porque eles nem estão brincando! Pedido prontu! Pedido prontu! E aí, pê? Que tipo de monstro Largaria uma barra de chocolate assim Sozinha Meio comida Sem a embalagem Temos que achar o Gary antes que algo assim aconteça com ele Não é melhor a gente ajudar essa barra a achar um local seguro Pena que eu deixei a minha bolsa de doces Na bolsa de carregar bolsas de doce Eu acho que eu vou ter que colocar na minha boca então Espera um pouco Alguma coisa nessa gosma me parece Cálcio Uma leve pitada de proteína E muita mão Isso não é lama, é gosma A gosma do Gary Quanta gosma pra um caracol tão pequenininho Ele deve estar com muito medo Nós temos que achá-lo A gente tem que seguir essa trilha de gosma Por essa cidade Escura Assustadora E horripilante Peguei E aí E aí Eita! Essa cidade me dá calafrios! Eu adoro calafrio! Principalmente com cebola! Não seria calabresa, Patrícia? Calabresa! Doce e grudento! Essa gosma toda que o monstro deixou! Que tipo de criatura faria isso? Essa gosma... Essa gosma... Com licença! Você por acaso ouviu? Infelizmente, não vi nada! Estou no meio de preparativos importantes da Copa Caracol! Se quiser participar da corrida, vai ter que pagar a taxa de 5 barras de chocolate! Tão licença! Você por acaso viu? Eu já avisei! Se quiser participar da corrida, vai ter que pagar a taxa de 5 barras de chocolate! Agora vai realizar travessuras por aí! Doce e grudento! Acho que um monstro é só a nossa imaginação! Talvez nós aqui sejamos os monstros! Eu sei que o meu vizinho é! Doce e grudento! Doce e grudento! Doce, doce, doce! 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 Travessuras ou gostosuras! Você viu meu caracol? Ele é pequeno, fofo, doce e tem cílios bem expressivos! Se ele for tão doce assim, então um monstro pegou! Ele roubou nossos doces e arruinou o dia das bruxas! Ele foi visto pela última vez rastejando pela pista de corrida! Aposto que a trilha deve levar até o covil dele! Ele se alimenta de doces e bichinhos inocentes! Pobre Gary! Patrick! Temos que achar mais doces para chegar à pista de corrida! Aqui! Leve uma das minhas barras de chocolate para pagar a taxa! Sua fantasia incrível merece! Obrigado! A gente tem que chegar ao museu! O único acesso é pela pista de corrida! Como acontece em qualquer museu! Você sabia que todo mundo na escola diz que eu sou a criança mais esperta, talentosa e legal? Que fantasia! Que fantasia é linda! Obrigado! Um pouquinho faz bem! Meu amigo disse que viu o monstro passar rastejando bem devagar e que era enorme! Deve! Ele nos guardou o pequeno! O que aconteceu aqui? De fome! Tudo bem! O que aconteceu aqui? Seu sotaque. Travessuras ou gostosuras. Ah, por que não disse antes? Aqui, toma essa barra de chocolate. Bela fantasia, hein? Obrigado. O monstro tem olhos sem vida, escuros, como se fossem de brinquedo. Me dê doces. Travessuras ou gostosuras? Eu tô tentando achar chocolate há três dias. Não sobrou quase nada. Exceto por... Bem, eu até poderia te contar, mas vai ter que prometer dividir os espólios. Sou todo ouvidos. Quer dizer, sou mais celulose, mas... Tá bom, tá bom. Olha, uma pedra estranha e pesada caiu atrás da minha casa. Bem no meu abrigo de chocolate. Talvez você possa movê-la. Aqui, eu vou abrir a porta pra você. A pedra pesada tá bem do lado da minha casa, não tem como errar. Sabe o que é errado? Ficar sem chocolate! Olha, Patrícia! É a sua pedra! Não, pronto! Cobertura total! Chocolate! 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 Finalmente, chocolate! Se não fosse pelo Gary, eu ia pra casa assistir as reprises do Homem-Sereia e Mexilhãozinho. É bom ele ter um bom motivo pra ter se metido em confusão. É... Não seria porque a gente brincou com bolhas mágicas, rompeu o véu da realidade e criou um caos cósmico e colocou toda a fenda do biquíni em perigo? Eu disse um bom motivo! Chocolate! Chocolate! Música